Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Tá Com Sede eu quero apresentar para vocês o meu novo cachorrinho Simon, ele não é muito fofo? Nós adotamos ele, ele tem três meses, ele é misturado, a mãe dele é uma fox paulistinha e o pai dele só Deus sabe, né? Tom balata da vida aí. Mas nós adotamos nesses lares que adotam cachorro e falo para você, se você puder, se você for dar carinho, adota um cachorrinho, tem tanto cachorrinho precisando de uma família, de criança para brincar, dê seu amor também aos animaizinhos. Ou se você fala, ixi Carol, opa, ixi Carol, eu não gosto de animais, eu não tenho paciência, então você está certo, não adote. Mas agora como a gente mora em uma casa, a gente já está pronto aí para adotar um cachorrinho e ele tem alegrado a nossa vida, né Simon? E eu estou aqui passando roupa e parei um minutinho que Deus já estava falando comigo, é isso mesmo, você sabia que são nas coisas da vida diária, minha e sua, em casa, no trabalho, no trânsito, que Deus fala com a gente? É isso mesmo, não é? Oh, Deus vai falar, não sei não, de Deus ele fala com você o tempo todo e talvez você nem tenha percebido, sabia? Mas o que eu queria dizer para você? Nós estamos adestrando Simon, estou vendo os vídeos no YouTube para aprender a adestrar ele, saber o que ele pode comer, o que é bom para ele, sabe? E ele tem se saído muito bem, tem obedecido, vem? Vou mostrar para vocês, ó. Simon, senta, não, senta, 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 parabéns, muito bem! Tá vendo só como ele obedeceu, como ele é fofo, mas o que eu queria trazer essa reflexão sobre esse tempo que eu estou ajudando ele a ser adestrado, fazer xixi no tapetinho higiênico até ele poder ficar lá no quintal, né, como um cachorrinho maior. Por enquanto ele está aqui, ele tem uma caminha aqui em casa, enquanto ele é filhotinho. E aí, quando ele estiver pronto para o quintal, ele vai ficar lá no quintal. E qual a reflexão que eu queria deixar para você nesse dia que você acessou o vídeo? Assim como o Simon, quando eu chamei, ele veio correndo alegre ao meu encontro para me encontrar. E você, tendo correndo ao encontro do pai como uma criança que está com saudade do abraço do pai, de brincar com o pai, de conversar com o seu pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo, você tem tido um tempinho para o Senhor, mesmo que você tenha que parar todas as coisas, só para agradecer o Senhor? Só para conversar com ele, se derramar na presença dele? Ou para abrir o seu coração de algo que você está sofrendo? Como tem andado a sua vida de oração, o seu encontro com o Senhor? E a segunda reflexão que eu quero deixar aqui no Tá Com Sede para você, é assim como o Simon, que está doidinho e feliz, porque ele agora senta quando eu mando ele sentar. Ele fica muito animado, ele balança o rabinho quando ele senta. Ele está gostando desse comando que ele aprendeu. E por quê? Por quê, Carol? Porque esse comando, ele traz o quê para o Simon? Ele traz uma premiação para o Simon. Toda vez que o Simon é obediente ao meu comando, ele ganha um petisco que eu comprei para ele, ele ganha carinho, ele ganha atenção. Eu dou um reforço positivo para ele. E o que eu quero dizer para você com isso? Quando nós somos obedientes a Deus, isso gera bênçãos na nossa vida. Quando, pelo menos, nos esforçamos para agradar o Senhor, para fazer tudo conforme ele fala no nosso coração. E você, tem agradado ao Senhor com as suas atitudes, com o que você fala? Você tem se arrependido de coisas que você não deveria ter falado para alguém? Eu passo muito por isso. E por isso eu trago essa reflexão para você. Eu, como Simon, eu estou sempre, sempre em busca do Pai, de ir atrás dele, alegre, esperando ele me recompensar. E você, tem esperado a recompensa de quem? Dos homens? De uma placa, de uma igreja? Dos seus pais? Do seu patrão? Pois saiba que a Bíblia diz que as recompensas estão com Jesus no seu alto, sublime trono. E ele vai recompensar cada um de acordo com o que fez. Então, que possamos crescer e entender que a obediência, ela gera proteção na nossa vida. Você lembra quando o seu pai e a sua mãe falavam assim para você, olha, não faz isso que você vai se dar mal? Você já foi um filho rebelde como eu, que não obedecia aos pais? E depois você falava, puxa, se eu tivesse obedecido a minha mãe e meu pai, eu não teria passado por isso. E com Deus é a mesma coisa. Quando você se esforça, esforça-te, como diz na Bíblia. Esforça-te, dar-te-ei a coroa da vida. Esforça-te para agradar o Senhor. Porque vai valer a pena para você. Vale a pena a obediência. Você aprender a obediência, conhecer a Deus. colocar no seu coração os seus princípios para uma vida melhor, para que você seja uma pessoa melhor. Deus, Ele não faz as coisas com o ser humano para que Ele tenha medo, sabe? Para que seja uma coisa taxativa. Não, você tem que fazer. É para nos proteger. É porque Ele ama. E nós obedecemos a Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos o Senhor. Ele lá atrás decidiu entregar a sua vida por mim e por você. Ele decidiu dar mais uma chance para a humanidade rasgar o véu que nos separava do Senhor. para que a gente tivesse um livre acesso até o Pai. E pudéssemos falar com Ele livremente a hora que você quiser. Se você estiver no banheiro, no carro, na rua, qualquer lugar. Você se chamar pelo nome de Jesus. Ele vai ao seu encontro. Porque o Pai se alegra. Ele se alegra quando nós oramos. Quando nós nos arrependemos de coisas que nós não deveríamos ter feito. E pedimos perdão para Ele. Senhor, me perdoa. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter agido dessa forma. Aí o Senhor, Ele dá um novo dia. Né? Olha o Simon aqui. E o Senhor dá um novo dia para nós. Para que a gente possa ter uma nova oportunidade. As Suas misericórdias se renovam. A cada manhã na nossa vida. Para que a gente tenha a oportunidade de ser pessoas melhores nesse mundo. Que você possa ser sal e luz dessa terra. Que você possa ser o tempero do seu lar. O tempero da onde você trabalha. Que você carregue a presença de Deus na tua vida. Na tua vida, aonde você for. Em nome de Jesus. E até o próximo. Tá com sede. Fala tchau. Tchau. Até o próximo. Tá com sede. Se Deus quiser. Que agora eu vou passar roupa. Um abração para vocês. E que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. aonde quer que vocês estejam. Em nome de Jesus. Tchau.